A igreja busca o que Deus já fez, e quando eu me refiro a igreja, eu não me refiro aos templos, aos edifícios de pedra, eu me refiro a vidas, as vidas buscam o que Deus já fez, por isso não encontram, ora eu estou aqui nesta manhã chuvosa, posso eu procurar esta Bíblia no final da rua? Não vou encontrar, ela está aqui, é uma busca em vão, desnecessária, traz desgaste, a igreja busca aquilo que o Pai já fez, aquilo que já está dentro dela, aquilo que já pertence a ela, ele nunca encontra, vamos ler, Léo, Hebreus, Mateus 6,33, não tem aí? Vejam bem, vejam bem, vamos ler aqui, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, bom, está na Bíblia, Jesus que mandou buscar o reino, como que o senhor diz que a igreja não deve buscar? O senhor então é mais do que Jesus? Claro que não, o que acontece? É que nós estamos lendo um evento, antes do reino me buscar, e nesse time da história, o reino era buscado, quem deveria buscar esse reino, eram os judeus, vê se tem aí, vê se tem aí o versículo de número 29, volta ao 29, Léo, por favor, eu contudo vos afirmo, 28, perdão, 28, ora, e por que andais ansiosos quanto os vestiários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles, 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, falando com os judeus, 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que...